O menino atravessou na frente O homem ficou louco Ele quase batia em nós Ele batia no menino da loja Subiu assim e virou Ninguém sabe quem é É um centro azul É um boizinho Que é um varãozinho de ouro A filha de Daniel É só falar agora E como é que esse cara apareceu? Passou em cima dele Passou em cima? Passou em cima dele A central não chamou Vai atrás onde é Não pode não Pode Já aconteceu com minha avó Já levou já Já chegou? Não 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 Ei irmão Não Tá Você vai sair agora? Vocês são nervosos da sua parede. Passou por cima das pernas Vocês são de uma maneira? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não.